Crianças, casais, jovens, famílias, um público diverso, todos atraídos pela tranquilidade. Diversão não falta, que o diga este bebê, deitado sob areia, o pequeno parece viajar na brincadeira. Marcos diz que o espaço é propício para passeios em família. Eu acho que é um ambiente bem propício para as pessoas virem relaxar um pouco, na boca da noite, com a família, pegar um vento, conversar um pouco, trocar ideia, tirar um pouco do estresse e ver as crianças brincar, se divertir um pouco. O mesmo afirma Diego. Sempre que pode, o autônomo traz os filhos Yuri e Igor para se divertirem nos brinquedos. Com certeza é maravilhoso, porque do jeito que hoje em dia a gente está sem área, pelo menos aqui no São Geraldo, a gente está sem área de lazer, este aqui é o melhor parque que tem. Para aqueles que buscam saúde e qualidade de vida, o parque oferece locais para a prática de atividade física, como academia ao ar livre, trilha para caminhada, passeios ciclísticos, além de quadras poliesportivas. É um ambiente legal para as pessoas, trazer as suas crianças para brincar, relaxar um pouco, conversar, um lugar mais tranquilo. Para os skatistas, há também um espaço reservado. Eu acho muito importante ter esses espaços, para a gente ter um momento de lazer, como andar de skate e jogar bola. O Parque dos Milhares é só mais um dos diversos pontos de lazer da capital amazonense. Música 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 Música